Se você está sem condições aí para comprar um webcam e seu celular está disponível, nesse vídeo você vai aprender a como usar seu celular como webcam. Então já se inscreve no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então vamos para o tutorial. Então vamos lá pessoal, você vai entrar nesse site aí, eu vou deixar o link na descrição, e você vai baixar esse aplicativo aqui ó, Droidcam Clientes. Você clica aqui para baixar, já começou a baixar aqui ó. Agora você vai na sua pasta de download e executa o aplicativo, ou você vem aqui ó, eu estou usando o Google Chrome e eu já vou clicar direto aqui. Clica aqui, vai em Next, vem aqui ó, aqui você escolhe o caminho, pode deixar assim o padrão mesmo, vai em Next, vai em Install, só esperar. Aqui provavelmente deu um problema, porque eu já tenho o Droidcam aqui, então eu vou ignorar. Já costumo usar ele mesmo, então vou finalizar aqui. E ele está aqui. Então instalou o Droidcam no computador, agora você vai para o celular. Eu vou usar o celular, eu vou usar o celular aqui da minha esposa, e vou deixar aí na telinha aí para vocês. Você vai aqui em, aqui na loja do seu celular aí, e bota Droidcam. Já apareceu aqui para mim. Você vai instalar. Beleza. Agora eu vou conectar aqui no Wi-Fi, tem que estar no mesmo Wi-Fi do seu computador. Vou ligar aqui o Wi-Fi. É isso. Tá, beleza. Eu conectei aqui no mesmo Wi-Fi do computador. Então eu vou executar ele aqui. Vem próximo. Entendi. Permite tudo aí, ó. Permitir. Permitir. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Ele já me deu o IP aqui da câmera, do celular, né? Então você vai entrar aí no computador, você vai abrir o aplicativo Droidcam. E aqui tem a opção de Wi-Fi, ó. Você vem aqui, ó, pelo Wi-Fi. Ó, já apareceu o IP aqui, ó. Você vai botar o IP e a porta. A porta já está configurada aqui, ó. 4747. Beleza. Essa é a porta mesmo. O IP é 10.1.1.103. Vou botar aqui o 103. E aqui ele dá a opçãozinha aqui pra você transmitir o vídeo e o áudio. Eu prefiro usar como vídeo, porque o áudio fica falhando. Então eu prefiro usar só como vídeo mesmo. Então eu botei o IP aqui, o mesmo IP que está lá no celular. Você vem aqui em Start. Aqui pessoal, já foi aqui, ó. Já conectou. Provavelmente vai dar uma travadinha aí, porque eu estou gravando a tela do celular. Mas se caso vocês não estiverem gravando nada, vai funcionar 100%. Vai funcionar direitinho. Ó, está funcionando. Então é isso pessoal. Funcionou aqui direitinho. E é uma ótima opção pra você usar uma câmera aí no seu computador, né? Se você não tiver com condições aí pra comprar uma webcam, você usa o seu celular. Então é isso. Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistir. Já se inscreve no canal pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.